que vai ser competência de quem está operando. Tá bom que a competência dele... Eu digo, você já imaginou eu colocar a cada norma na Constituição Federal, eu disse, olha, quando eu digo que é sobre o faturamento, é sobre isso, isso, isso e isso. Olha, quando eu digo, não dá nem para a lei fazer isso. Eu sei que não dá para fazer isso. Não dá nem para a portaria fazer isso. Tá, mas esse é o meu ponto. O ponto é que, se eu entrego para o operador fazer isso, ele faz o que ele quer, então não está preso a legalidade, tem que ter algum parâmetro. Eu tenho que ter. Qual que é o parâmetro? Qual que é o parâmetro? Então, o aplicador tem que seguir algum parâmetro. Claro, inclusive o Supremo tem que seguir esse parâmetro. Ótimo, mas isso tem que ter uma legalidade, é seguir parâmetros. Exatamente, não, concordo. Você concordou comigo? Concordo e agradeço a colocação. Mas o que acontece? Eu tinha esse parâmetro e é por isso que eu achei esse argumento, não concordei absoluto com esse argumento. Por quê? Porque eu tinha todos os parâmetros na época. Quais eram? Eu tinha decisões passadas do Supremo Tribunal Federal dizendo... Sua lei complementar 70. Exato, dizendo que faturamento era receita de venda de mercadorias ou de serviços, né? De qualquer natureza. Eu já tinha isso. E tinha uma coisa... Aí vai dizer, ah, tá bom. Mas então, cara, você vai me dizer que nunca mais eu posso mudar aquela denotação que foi dada esse termo. Não é isso? Eu vou dizer, não, você poderia mudar. Mas quando surgiu essa lei, não dá para eu admitir que ela queria tributar diferente, porque além daquela interpretação que o Supremo tinha dado para aquele termo, eu tinha esse termo sendo utilizado em todo o direito privado. E o Código Tributário Nacional fala para mim o seguinte, se eu tiver 110, se eu tiver, e toda vez que a gente alega o 110 para tentar um recurso especial, o STJ está a falar, ah, apesar de ter afronta ao 110, ou suposta afronta ao 110, em suma, você está falando de alguma coisa que vai afetar a Constituição Federal, porque o 110 está sempre relacionado a algum termo utilizado pela Constituição Federal. Então, esse julgamento deve ser feito, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Foi exatamente o que aconteceu. E a competência é do Supremo Tribunal Federal. Isso sempre acontece quando se alega o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Via de regra, ele não é observado no julgamento do STJ, porque o STJ diz, em última instância, a análise disso é daquele que é o guardião da Constituição Federal. Então, é o Supremo Tribunal Federal. E o que a Constituição fala? O CTN fala, olha, se você tiver lá um instituto cujo termo estiver na Constituição Federal, você vai ter que ver o sentido dele, o alcance dele, lá no direito privado. E eu tinha isso no direito privado. Eu tinha isso num decreto lá de 82. Qual que era o decreto aqui? Eu até anotei. Não, relaxa. Eu tinha isso num decreto de 82. 87. Decreto 2397 de 87. E eu tinha isso também na lei das S.A. O Supremo, ele fala muito do decreto 2397 de 87. Aí fala, ah, poxa, mas esse conceito é imutável? Eu pensei, olha, tem um conceito muito próximo até na época, que era o da própria lei das S.A.s. A lei das S.A.s. fala, olha, você vai lá reconhecendo o teu resultado, isso, isso, ou seja, dentre outras coisas, você vai reconhecer o faturamento. Como as receitas de vendas de mercadorias e serviços. Então, isso estava dentro da lei das S.A.s. E mais, isso estava no próprio Poder Executivo. Sabe por que no próprio Poder Executivo? Porque, físico ou físico, não incidem sobre o faturamento? Quando ele veio tratar, por exemplo, do faturamento de concessionárias, do faturamento de corretoras, todas as empresas que trabalham com comissão, ele viu que era impossível tributar a integralidade daquilo. Então, ele colocou percentuais de lucratividade ou apenas aquele valor net como sujeito a essa tributação. Ali, ele mais uma vez viu qual é o conceito de faturamento. Só uma coisa que eu queria lembrar, a lei complementar em 70, fala que o fim social em si sobre a receita bruta, considerada como sendo o faturamento da venda de bens e a prestação de serviços. Isso mesmo. Daí, na verdade, ela fez uma equiparação de receita bruta ao conceito de faturamento. Isso mesmo. E aí que surgiu essa nova discussão, quando a 9718 tentou usar a receita bruta, ela já não estava usando mais com aquela equiparação que reduzia a receita bruta ao faturamento. Ela estava querendo algo mais para aumentar a base de cálculo do fim social. É que ela não usou como receita bruta, ela usou como totalidade das receitas. Entende? Receita bruta. Receita de uma forma geral, não, não, não. O faturamento, assim, tem disso como a totalidade das receitas. Então, se eu me engano, era isso. Então, se eu quiser, a gente olha, mas ela não fala. Porque, assim, receita bruta, o que eu vivo dizendo, até para os meninos que trabalham comigo, olha, gente, receita é diferente de receita bruta, que é igual ao faturamento. Ou seja, receita bruta e faturamento são iguais. É a mesma coisa. E receita é diferente de receita bruta. Ou seja, eu tenho, imagina lá... Qual a diferença? O que é receita? Receita, ela engloba o faturamento ou a receita bruta e as demais receitas. As não operacionais. Que não são aquelas operacionais. Então, eu vou ter receitas financeiras, eu vou ter ganho de capital... Que é a discussão sobre os bancos. Exatamente. Se incide ou não sobre os bancos, que não está claro no voto do Peluso ou da 9718. Exatamente. Exatamente. E aí, visto que realmente ela não observava a redação da Constituição à época da edição da lei 9718, veio toda a discussão dizendo o seguinte, ainda que ela não observasse, a emenda constitucional a teria convalidado. Essa foi a segunda tese. Porque, na verdade, era essa a intenção. Tanto que veio a emenda constitucional... A gente sabe que era essa a intenção. Então, ela teria convalidado. É bem verdade. Ela poderia ou não ter ela convalidado. Aí veio a discussão. Ela teria convalidado porque a 9718 ainda não tinha vigência. Por que ela não tinha vigência? Porque ela só ia surtir efeitos a partir de fevereiro de 99. Então, a emenda veio antes de fevereiro de 99. Mas aí a gente tem uma discussão. Tentou buscar, na verdade, uma proximidade do conceito de validade com o conceito de vigência. Para dizer que ela só tinha produção de efeitos depois que a emenda já tinha sido produzida. Exatamente. Porque era falacioso o argumento. Não dava para equipar a vigência e a validade. Dava para confundir, né? Eu fiquei bem confusa quando eu vi esse argumento. Eu achei que ia perder, na verdade. Eu achei que o contribuinte ia perder. Eu achei. Mas, pensando bem, o que acontece? Mas aqui não tem o contribuinte de Estado. Ela tem o direito. Eu sei. Eu sei, mas eu estou falando para poder diferenciar quem ia perder. Eu estou te provocando. Eu não puxo essa luzinha. Eu sei que não. Eu sei que não. Então, é, mas... Por isso que você é uma juíza admirada no Conselho de Contribuentes. Tira. O que você é uma juíza admirada no Conselho de Contribuentes.